Vou gravar aqui um vídeo pra rodar um jogo de alguma partida Galera, o que eu tô ganhando o Ticket, galera? Nossa, galera! O que eu tô ganhando o Ticket, galera? Eu tô gravando o que eu ganhando o Ticket, galera? Nossa, galera! Isso é muito sortudo, né, galera? Cês viram, galera? Eu ganhei essa bomba aqui só no Ticket Olha o jeito que ela explode Só no Ticket, galera! Vou jogar uma partida aqui, galera A internet é um jeito boa, galera Se inscreve, deixa o like E ativa o sininho de notificação E compartilha pros seus amigos No Whatsapp Bora pra partidinha de Free Fire Já estou voltando Voltei aqui, galera Eu já vou sair aqui no Ticket, galera Porque eu vou pegar pra bunda merda Aí, galera! O meu irmão... O meu irmão me trollou naquela vez, galera Ele tirou minhas coisas todas Eu esqueci até de botar no Ticket, galera Isso fica grande dentro do Ticket E se ele chegou dentro do Ticket Póstal no Ticket Agora ele chegou na descrição Ele chegou na t Critter Entrando Ela me tá... Tu tá travando no Ticket Não vai te meter no give. Deixa o seu like Se inscreve no canal Eu vi até o final Eu viro galera Eu peguei aquela bomba com um tique Um tique Um tique Eu peguei a bomba Vou colocar um coletezinho Quase que eu morro Galera ali Tira com a X né Pra nossa conta Agora O grafado Se inscreve no canal Deixa o like Chegou Agora o cara chegou costa Na dor Não vai andar não Agora bora Vou jogar outra partida aqui pra você Já tá voltando Tchau Mãe Mãe Tchau E aí Obrigado.